Música Galera, sejam muito bem-vindos a minha segunda live aqui no YouTube Agora tá tudo certinho, tudo funcionando direitinho E agora não para, agora é ruxadão na ranqueada Uma baguncinha O jogo travou Tem que gritar aqui, gente, calma aí Hoje é esse Meninas, dá um oi na live aí Tamo ao vivo agora Certinho? Entra direto no navegador ali Isso, vai ver Beleza Foi, acho que foi, foi certinho Obrigada E bora, deixa eu ver aqui, calma aí Pera aí, pera aí Não sei se a galera tá ou escutando o sexto Acho que tá, deixa eu atualizar aqui Falou alguma coisa aí, tô tímida Tô zoando Bora conversar que eu tenho que arrumar o HUD aqui, tá vendo? Manda salve pra Santa Catarina É claro Salve Santa Catarina Humilde Rachadão do pé de ponto Galera, eu tô aqui com a Ingrid e com a Marilene Então vamos Olha o nome da fronteira dela Que coisa mais fofa Caraca, esse HUD tá muito esquisito Quem mexeu nesse aqui, cara? Ajeita logo Depois de morrer aí, tá dizendo que foi o HUD Uuuuuh Na outra partida eu ia aí, de morrer com a Mina também Ainda bem que nem tava em live, quando vocês morreram pra Mina Se eu te viesse na squad, ia ser os três É, realmente Galera, já vai deixando o like aí na live Já vai compartilhando pra todo mundo aí E no final vai ter a gente fazer uma sala personalizada Seguindo 4K Ingrid Ingrid, tu que pula Que manda Se é ruxadão, tu vai cair em Brasília Ou Central Babi, manda salve Não, não, não Salve Henrique Caraca, é muito salve Mó perdido aqui Salve galera Juntos e Shalom Now Isso aí Ó, tem squad que é nem em cima Ah, deixa eu, tô arrumando o rush, tá galera É, tá bom Quer lançar batata? Tamo aqui Galera, já já vou dar uma atenção especial pro chat aqui Quem sabe eu vou morrer, tu prevê que eu vou morrer Vai morrer O que que tu quer? Amunição Não Levar só o batata Juntos e Shalom Eu tô sem coleta A pedecia é só piorar Maravilha É que seja ruim que eu não possa piorar O que é mó contato isso? É, ué Vê se voltou lá Não consigo jogar desse lado Não, pera Depois disso Voltou Galera, tá tudo certinho aí Ondeu Qual foi Cris? Tá mandado? Isso aí Me espera aí Me espera aí Então você tem uma beija Pois é Eu já fiz sozinha Desce não, desce não Coletei dois aqui Deixa eu, três A pã Oh, dali Ai, a dungeon Sério? Tô com quatro gelar Que se tivesse aí Eu tô com um Não, ainda mais um Foi como Tem o padrão Não, meu colete de três tá muito miado Não Vocês usaram o caminhão aqui Oi? Vocês usaram o do caminhão aqui Não, vou usar Você tá com que colete pra mim? Tô com três miado Três com cento e quarenta e nove Vem cá Dá aí o negócio Calma Sem sinal de novo Não é possível Eu não estou suportando mais Ô, ô, Ingrid Elogiaram tua voz aqui, Ingrid Falar que sua voz é linda É mentira É mentira Vou deixar só a Ingrid falando aqui Agora eu vou falar mais ou menos Tô com vergonha Tá com vergonha Cara do que, mas não é? De eu Que barbara E daqui tem Eu já tenho, eu já tenho Você tá com quantos? Cinco Cinco? Tô com três Tô de boas Vou upar três Ah, por isso tu me deu o colete, né? Upa lá Upa lá, upa lá Tá cheio Capa três aqui Capa três eu tenho Só tô com um Vou pegar Só tô com um pouco kit Tô com um só Eu tenho aqui Tô com quatro Tem bem muito aqui Eu vou nesses cantos Não vai entrar pra mim Cai agora Amarelo Vamos roxar Bora roxar Tem gente no drone? Eu vou roxar nesse celular Que eu vou pensar uma batata Meu Deus Eu tô muito lindo, velho Olha onde é que Tá aqui, Babi É um verdadeiro galo Babi Babi Coeirinha Bora pra onde, hein? Pra onde? Quanto isso vou dar Quanto isso Vamos pra central Ah, mas central não vai ter nada Será que central não vai ter assim Eu vou colocar a minha lá Eu puxei uma squad aqui, ó Nossa Nossa Aqui não é Pois é Caraca Um squad não é uma pessoa, aluno Meu Deus do céu Eu tenho que falar um squad pra todo mundo ir, pô Os coleguinhas saíram muito perto, mas é um squad Se eu morrer é um squad Aham Basta, pera, velho Poxa, cadê ele, velho? Sumiu Ué Tô aqui embaixo, tá Galera, chega É mesmo, é? Olha lá, subiram o negocinho Tapa ou não? Não tô vendo É só um Lá no morro Era só um Caramba Caramba Mais squad Tá Não, spread Não, spread Não, spread Não, fala Poxa, e o cara Aê, papa kill Você é zoeiro mesmo, hein Ah, pronto Ai, 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 costa Vai, costa Nossa senhora Deixa eu pegar a mira aqui, calma aí Tem mais, hein Quantos, deixa Calma Mais squad Lá em cima, cabelo Tô vendo Tô vendo nada Ai, troquei minha arminha Calma aí, dá uma pega a minha grossa Eu não sei pra onde eu ir, Cris Eu tô Olha como eu senti Cadê? Segura aí Boa Ela tá Espera É só um Galera, tô apanhando aqui Pra que agredir? É isso, pé Estava aqui, ó Vou levar pra vocês Perdi tudo a minha arma Gel Tá com quantos gel? Um milhão Tava com quatro só Eu tenho cinco gel, quem quiser Tu vai upar aí, Ingrid? Não vou, como é que você tá com ele? Tô com três intactos Pode upar Caiga um gel, hein Deixa eu Mataram o cara que tá meio, ó Não sei Só vou morrer de propósito aqui, sabe Tem que morrer Vou morrer de propósito pra dar salva Tudo estratégia Tudo estratégia, entendeu? Você entendeu, véio? Pula, eu também tô matando mosquito aqui várias vezes no ar Nossa senhora, tem um squad comigo Ai, você tá de sacanagem, Ana, onde você tá? Tá indo hop e rara, hein Ó os caras aqui na frente, ó Na árvore do padrão, na minha frente Ok Que termina Correndo Pode tomar o drop Caraca, Ingrid, tá nervosa Eu tô calmo Bora lá, Ana Cris Eu acho que eu fui malvada Por quê? Enderização Mentira Ó, chega a mim Não Ih, mano, depois que eu vou, eu vou pra cá, pra lá Também não tem Tem onde chegar no meu jogo Cris Não Tem Um tiro É três Finalizei, hein, galera Correndo Tá bem minhado Onde que são? Cê tão vendo? Cê tá vendo? Eles correram Mata tudo, Ingrid Esse é o squad mais unido Esse é o squad mais unido Foi, Cris, tudo? Não Muita gel aqui, Babi Não tá pegando nada Aqui, ó Vou dropar, vem Aqui, ó, tem uma squad aqui na casa de uma deles A gente tá do versus squad Thank God Alguém, alguém quer blocar três? Tão muito melhor os caras da região Salve, Crafts Salve, deixa eu ver aqui o que mais Vai ter que ruxar nele mesmo Porque Babi, pega a coronha Galera, eu tô mais perdida Que segue de tiro que tem aqui Não me diga Pega a coronha Que coronha, né? Pega a coronha Pega o que é isso? Nossa, 13 Já vi um ali Tá bom isso Tá bom, beleza Tem quase seis aqui Eu falei que... Eu não tinha A Ingrid é malvada A Farah também Porque a Farah já deve ter matado uns 12 já Ah, tá atrás aqui Tá ranqueada Eu faço Não para não Ei, Ingrid Ei, Ingrid Papou, Ingrid Posso falar Vamos ver as suas palavras Posso Meu Deus Manda salve Salve, dentão É, tá salve do dente Eu não falo de dente Vai morrer Ei, fechou para ele Vem, vem Pua aqui Vem para a esquerda aqui Ingrid Comigo Agora sim Ah, meu Deus Não sei se ele é uma pessoa Ai, ai, isso aqui Meu OMS Derrubei um A Tu matou da árvore, Ingrid? Não, tem cara aí? Eu tô apagando aqui Cuidado aí, Cris Tinha um da árvore aqui Tem um aqui comigo Calma aí, Bárbara Relaxa Derrubou Derrubei um aqui Derrubei dois Boa Meu Deus, vocês estão aí a possuída O demônio! Meu Deus, o que tem de gelo é isso aqui Que tá acontecendo Tô da Cris Ah, se não, você não ia morrer com três de gelo, né? Ah, que estrela Ah, o Nero do Facão, o inseto Tá de sacanagem Ele deve tá aqui na Nero do Facão Já vi Ah, não, não Luchador Ah, já vi Tá aqui embaixo de mim, ó Tá subindo Ó o bicho vindo, moleque Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Tô vendo, tô vendo Tô vendo Não tenho granada Coitado Deu um tiro só pra brincar Ah, sei Sério, eu dei um tiro Ai, vou quebrar meu pé Ai, quebrei meu joelho Ai, tô parando Que que tá acontecendo, senhor Meu Deus, tô quebrando as canelas, meu Deus Tô quebrando o pé Tô quebrando tudo já Não, eu quebrei tudo aqui Quebrei o pé Quebrei a canela Quebrei o joelho Ai, vou, vai Caiu, galera Primeira partida da live Foi boa, hein Foi boa Deixa eu ver Caraca, ganhei 11 likes Galera, seguinte Eu queria agradecer todo mundo pela presença aí Pra quem deixou o like Quem me marcou lá no Instagram Pra quem tá comentando aí Todo mundo Foi muito, muito legal A gente trouxe o squad de mina aqui Zoou bastante E quem sabe vai ter a próxima aí Quem sabe Novidades em breve É isso aí, brigadão É nóis Fui